Ok, então na sequência vamos mostrar mais um bloco de imagens que não foram inseridas na edição exatamente pelo comprimento, digamos assim, da edição e do programa. Vamos então puxar e implementar algumas imagens e filmagens e fotografias que nós fizemos na passada a exposição de Lucélio de Roquet, Renato e Vera Verwang, que fizeram lá no Museu Rosa Cruz Egípcio. Então assim, vão ser algumas imagens, algumas extras que nós complementámos posteriormente onde temos todo o prazer de fazer a divulgação dessa exposição que esteve a ter em exibição até há pouco tempo. Esperemos uma próxima que está com a artista de renome, Lucélio de Roquet, Renato e Vera Verwang. Acompanhe então na sequência algumas imagens e extras que não foram inseridas na edição mas nós tivemos todo o prazer de passar essas imagens onde a exposição falava de conservação e preservação da natureza com três artistas plásticos testidos. Acompanhe lá. A organização das bot Film Switzerlandаков, o cinese tratado do interior e prove como faz a 17talkies oficial do defendimento das palmas e do? O que é que nós estamos a fazer? Vamos lá? Configuração e Preservação da Natureza. Mas também sabemos que a Oseola Eroki traz as cores da terra dela para as telas como sempre doce. Já passámos a entrevista dela, vai passando novamente, até a ver aqui, mas nós agora devemos pôr a mão na massa, temos que ver no local da artista. Lá está aqui a escolha. O Oseola Eroki nos tem combinado como é que está a ser, no tipo de ver, finalmente o esposo a tomar as suas provas e então do Museu Egito. Como é que é? A ser a Cleópatra no ver. Primeiramente obrigada por aparecer, é um prazer estar com vocês. Hoje está sendo uma mistura de emoções, maravilhoso estar aqui no museu, na verdade o primeiro passo no Museu Egito. O primeiro convite foi em 2013, então é uma beca que eu estou aqui estudando no museu, e é um prazer imenso. E essa exposição está maravilhosa porque é uma mistura de três artistas, né? Com um trabalho diferente, mas ao mesmo tempo elas ficam, todos os trabalhos se encaixam, né? Então a gente fala da exposição, a gente fala também do instinto, né? Então vem a mistura de animais, vem a natureza, claro que devemos preservar o nosso planeta, e também falamos dos momentos que passamos e da valorização para a gente preservar o nosso planeta, mas preservar todos os momentos que nós passamos. Tu trazes essas cores na minha vida, tu vais fazer, isto é uma samuragem, como nós dizemos aqui, trouxeste e encaixaste com essa samuragem. As tuas obras, para as questões, há uma língua, se torna um pouco diferente dos dois artistas? É que a única é a conservação, a conservação, a naturalização. A única parte vai fazer um pouco de cores, aquelas misturas, aquelas cores, e nós conversamos, está bem com a minha filha de cansaiano? Há uns quatro anos, claro. Outras vezes é essas cores da minha filha de cansa, as cores da tua peça, da roxa, da pele. O teu próprio nome é só por exemplo destas cores. É lá são cores. Sim, é uma mistura, e essa mistura que nós confessamos nesse projeto, nós tivemos muitos encontros para escolher os trabalhos, entender qual os mais trabalhos que eu conheci nessa exposição. Mas eu tenho essa mistura, não só de agora, mas a mistura, o trabalho que eu tenho de barra de trás. É uma diferença. Hoje é o Moldílico Jardim. É o Moldílico Jardim. É o Moldílico Jardim. É o Moldílico Jardim! É o Moldílico Jardim, se educou. São três cores. E a diretora propôs para vocês, esseumo gar signals no meu panoque, apenas ap diesmalo. É apenas com a indicação de muitos cores. E uma dicações, das camerei. Então, cada artista criou separadamente as obras, só com a indicação de cores e uma dica que ela deu. Ou seja, a matriz de simbiosos. Isso. E nós fizemos separar as obras. E elas todas se encaixaram. Então, está bem especial. Então, essa é a sede de novo. Ou seja, vê-se a harmonia entre a conservação e a conservação aí. A simbiosos, em um caso. Vamos ver as obras do Célio e os outros serviços plásticos e vamos ver se realmente se puder, ou não, acompanha-me. E, na sequência, o outro artista plástico, que é o Nataraújo. Vamos falar da assambulagem. Qual é a tua tendência durante esta assambulagem? Porque eu já sei que tem uma cereja de boca. Já ouvi falar da cereja de boca. Exato. A Lucélio ser da assambulagem. A Vera é uma uva. Tu és outra. Como está assim a assambulagem? Como está assim a assambulagem? Como está achando? A assambulagem é uma mistura. Uma mistura. Uma mistura. Sim. Uma sensibilização e preservação. Como está a exemplo? Eu achei um trabalho que ficou muito, de certa forma, homogêneo, né? Podem ser artistas tão distintos, né? Porque o meu trabalho é muito figurativo. Trabalho de forma humana, né? É um figurativo contemporâneo. Trabalho de muita cor também, mas trabalho forte em cor. A Lucélio é mais plural, né? E haverá animais. Então, assim, são bem distintas. Mas, no final, até a Inês, a curadora, conseguiu fazer uma junção de ideias que fechou muito bacana. Fechou muito. Eu achei curioso, né? Porque a gente aprendeu um com o outro os diversos olhares do Distinto. É a primeira exposição que você está fazendo? Não. Nós já fizemos outras exposições juntos em São Paulo. Mais com a Lucélio, que é a Lucélio. Eu já conheci ela de outras exposições. Eu conheci a Lucélio mais amizade. E eu conheci a Vera recentemente através da Lucélio. Ou seja, como vêem, em relação à parte envergonhada da Vera, o Renato é mais espontâneo, porque o traço dele é mais humano. Está aí a diferença. Mas é assim, sempre os redes sociais do Renato, tá? Nós vamos filmar. Já estamos a filmar ali discretamente as várias obras. Vamos enquadrar com o autor. E assim, a exposição vai estar até setembro, né? Até 28 de setembro. Até 28 de setembro. Venham aqui até o Museu Egípcio. Vejam lá o traço, o assemblage, a cereja do bolo, tá? Falem com a curadora da exposição. E vejam qual foi a definição e o desafio que a curadora fez. Fez três artistas. Há uma cereja do bolo e há uma definição. E há um meleno, onde eles os três, de alguma forma, se coordenam, se juntam e criam essa ideia com o julho de conservação e preservação. Porque é humano, porque é natural e porque é a terra mesmo. Porque isto, como está, de conservar essa cultura. Exato. Acompanha-la. Exato. Ok, agora temos quem? Vera Verlaine, tá? Uma alumã com um toque sutil para a pintura. Vera Verlaine está a correr na exposição. Ela está tímida, é assim mesmo, tá? É assim, tem muita gente na exposição que está a ser um sucesso. O traço dela está a ser bem reconhecido, bem visível. E esperemos que ela venda bem. O objetivo é conservação e preservação do outro, não é? É isso. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação. No geral, assim, no meu caso, são os animais que estão ameaçados de extinção, né? Os meus colegas, cada um tem um tema diferente, né? Mas a ideia geral, sabe, é a preservação, né? Tanto da natureza, do ambiente e tal, como a preservação das pessoas, a valorização das pessoas, do meu eu de hoje, por exemplo. Porque amanhã eu estarei aqui. Mas amanhã eu serei outra pessoa. Essa pessoa de hoje não estará mais. Porque a gente vai mudando, vai evoluindo. Então, a gente muda também. Entra em extinção, aquela pessoa que é o antigo, que não existe mais, né? E nasce o eu novo. Eu vou interromper, apanhar o gajo, porque, assim, aquele que está a apagar e a extinguir-se é a timidez da Vera, tá? Porque, assim, sigam os redes sociais dela, acompanhem-me. E vamos ver se ela perde as timidez. Porque, assim, o que é bom é para sair disto, tá? E vejam a arte da Vera, a Vera, tá? Acompanhem lá as redes sociais. Eu vou passar tudo aqui em baixo. Vejam no convite e acompanhem a exposição, que as obras não estão expostas até dia? Até dia 28 ou 28 de setembro. 28 de setembro. Venham aqui ao Museu Egípcio e vejam lá o traço, a conservação e o assamblagem, que ela vê que é uma cereja em cima do bolo. Correto? Correto. Já soube disso. Venham cá. Ok. Quem é que encontramos aqui na exposição da Luciana Troquet? O estilista Oude Couture, Dybala e Luciano. Dybala, muito obrigado por teres comparecido aqui. Assim, como é que é vir ao Museu Egípcio e juntar a Oude Couture justamente com a arte? Estilista Oude Couture. Ah, agora você vai imaginar que é muito interessante. Preciso estudar isso. Tem que estudar. Porque tem muita coisa bonita aqui, hein? Dá para tirar uma bela coleção. É certo. É. Tive acesso a umas gravatas, tá? Eu e o Rubi e o Paulo, falaremos mais tarde sobre isso. E a presença dele vai, de alguma forma, enriquecer-lhe. Aqui o evento, tá? E vamos ver. É assim. Podemos lançar então um spoiler. Diz que nos fomos. Ah, o perfume está aí, está notando. Já, já a gente vai rolar tudo isso. Adiv do Dybala na área da Perfugaria. Esperem por ela. Até já. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.